O facto de Portugal ter uma plataforma como a Moda Lisboa e incentivar a jovens designers a participarem é um ótimo incentivo, não é? Então, assim que terminei o curso, não hesitei em tentar. Eu levei a minha primeira coleção cápsula, ou seja, de seis coordenados, que foi a minha coleção final de curso. Foi uma coleção inspirada em mecânica, tecnologia, construção, porque tinha muito a ver com o meu dia-a-dia. Nunca se está à espera, ainda continua a ser um bocado surreal, mas eu estava confiante no meu trabalho, porque sei que peguei numa coisa que era diferente o facto de ter usado a tecnologia de impressão 3D. O principal objetivo agora é fazer peças mais próprias para o dia-a-dia, mais roupa ready to wear, para começar a vender, fazer um site com tudo direitinho, colocar lá as minhas peças, encomendas. É esse o meu principal objetivo agora, até ir até a minha partida para a Itália. Sim, tive muitas pessoas a conhecerem o meu trabalho e a virem falar comigo, pessoas que eu, se calhar, já seguia o trabalho há imenso tempo e admirava, e vêm falar comigo, e é incrível, uma sensação incrível. Obrigada. 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 O que é isso?